E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gonçalves do canal 3.000 vídeos e hoje é isso. Não é meu saco! Tá fazendo um vídeo aqui, um react pela primeira vez e segunda. E aí a gente vai assistir um vídeo aqui, deixa eu ver. É Ninja Girl Attack TV. Por isso não vou ler o resto porque tá tudo em 3.000. Tá um grande, não. E tudo. Tá apa? Já está passando. Wow. Não, não, não. Eu não vi o bagulho Stop, olha só Stop, porra Oh, meu Deus Toma Don't drop it O que é que ele faz? O que é que ele faz? Ah, eu estou morrendo! . . . Não! Não! O que aconteceu? Oh, meu Deus! Estou pobre Estou bom! Não dá, já sei Então vamos Não, eu não estou... Parece que eu estou ficando Ok, ok Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Não entende? Não entende, vai cair no saco inteiro A alegria é de poder vir aqui Acabou a alegria Get on the carpet and don't O que eu estou ficando? Oh, meu Deus! Nossa! O que eu estou ficando? O que eu estou ficando? Não entende? O que eu estou ficando? Não entende! Eu não sei se você está vendo? Sim 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 Então Estou 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 Estou